Hoje iremos falar sobre o Quinteto Fantástico, que eu falo em vários vídeos sobre os 5 personagens que mais vale a pena você investir. Além disso, eu vou comentar com vocês, além da minha opinião, talvez uma possível ordem ou do que mais você precisa sobre o Quinteto Fantástico. E quem são esses, o Quinteto Fantástico, hein, Nen? Cânon de Gêmeos, Shun M.M., Odisseus, Hypnos e o seu irmão Thanatos. Esses aí são os personagens que atualmente nós só conseguimos eles via banner. E são os personagens que eu recomendo vocês guardarem suas gemas pra pegar eles, porque sim, esses 5 personagens fazem totalmente diferença na sua conta. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nen, porque a gente vai comentar um pouquinho sobre o Quinteto Fantástico e também passar a minha ordem de preferência pra vocês e o motivo que eu acho que vocês devem correr atrás deles. E claro, também algumas ressalvas e sugestões de upskill neles, beleza? Reforço que nesse vídeo, lógico que nós temos bem mais metas, alguns personagens podem ser até mais interessantes e perigosos do que esse Quinteto Fantástico. A diferença é que eles já estão na pool. Por exemplo, o Hags, que é um excelente personagem, mas ele já está na pool. Então não adianta você guardar gemas avançadas pra alguém que não terá banner, por exemplo. Então não adianta você guardar gemas pro Shunvino que não terá banner dele, né? Então, por isso que esses personagens são bons. Tem outros personagens também que podem ser citados aqui, mas eu não irei citar porque eles não são exclusivos de banner e por isso que eu estou falando somente pra quem vale guardar as suas gemas, tá? Então vamos começar agora falando no top 5 de quem que você vale a pena correr atrás e caso você tenha algum desses 5 personagens, é menos personagens pra você economizar gemas também. Então, banner do Luna, que vai voltar, Yoga Divino, que também vai voltar a banner dele. Talvez um banner do Shion Renegado, até mesmo do Shijima. Você pensa duas vezes, pesquisa bastante sobre esses personagens que ainda vão retornar como banner se realmente vai valer a pena. Fora que tem aqueles banners skipáveis, especiais, temáticos, tipo o banner dos Divino, por exemplo, né? Então, fica ligado. Antes de gastar gemas avançadas nesses outros banners, avalie se você realmente está precisando ou tem necessidade de ter aqueles outros banners ao invés desse quinteto, beleza? Então vamos começar agora quem vai ficar no top 5, né? O menos bom do quinteto fantástico. Pra começar, vai ser o Hypnos. É o do quinteto fantástico, ele é o personagem que eu mais utilizo. Pra quem acompanha as lives sabe que eu uso bastante o Hypnos, mas eu uso bastante o Hypnos por causa que o Hypnos eu uso muito com Juni, né? E o combinho de Hypnos com Juni é muito forte. Ele causa um dano relativamente razoável. Ele consegue ser cauta de alguns personagens também. Dá pra você usar alguns efeitos, estratégias adicionais, colocando o Cosmo Lendário. Por exemplo, eu uso o meu de Jacinto, mas tem jogadores que colocam o Desacelerador no Hypnos. Incomoda bastante o Hypnos, o Shun MM, porque, tipo assim, quando você tá enfrentando o Shun MM, como ele causa muito pouco dano em vários Hicks, acaba que o Hypnos fica curando quando alguém tá no pesadelo. Quando eu enfrento o Shun MM, eu até evito colocar em quem é o terceiro, quarto, quinto e sexto na fila do oponente, porque o Shun fica curando muito. E aí fica ligado, né? Se você usa Hypnos também e não reparou isso, coloca em quem tá na frente da fila, caso você queira causar dano. Porque se você coloca em quem tá no final, o Shun MM cura a galera toda. Isso incomoda bastante aí na gameplay do Hypnos. Mas ele causar dano e curar fica muito da hora. O problema do Hypnos é literalmente que ele é muito pouco efetivo quando nós não utilizamos a June. Pra ele ser mais efetivo quando nós não estamos utilizando a June, tem que ser uma formação de controle. Porque é muito fácil eliminar o Hypnos, né? Se eliminou o Hypnos aí da Zeke. Eu uso formação de gelo. A única formação que eu utilizo sem o Hypnos. Então, ó, só dar um spoiler aqui, né? Só pra vocês verem como eu uso o Hypnos em quase tudo. Então, aí, dos cinco times que eu tenho salvo pra jogar no PvP, esse Ajax nem deveria estar aqui. Dos cinco times salvo, eu uso três Hypnos, né? E vocês podem ver que não tem quase ninguém do Quinteto aqui, além do Shun MM que tem todos, né? Deixa eu ver, ó. Ó, o Shun MM não tá nesse, porque às vezes é banido. Shun MM tá nesse. Shun MM tá nesse. Esse aqui tá o Ogseus, do Quinteto. E o Shun MM é o que eu mais utilizo do Quinteto Fantástico, pra falar a verdade, né? Mas, enfim, falamos um pouquinho aí do Hypnos, mais informações, reforço, que tem review de todo mundo aqui do canal, porque aqui será um resumão, beleza? E agora nós vamos para o Top 4 desse Quinteto Fantástico. Em quarto lugar vai ficar o Kano de Gêmeos. Ele é um excelente atacante, né? Nesse Quinteto Fantástico nós temos dois atacantes, Thanatos ou Kano. A zica do Kano é porque ele é um atacante. Ou seja, pra nós substituirmos o Kano de Gêmeos é muito mais fácil. Por exemplo, tem o Shun, tem o Afrodite, tem o Shura, tem até mesmo o Hags aqui. Tipo, eu não faria tanta questão de pegar o Kano de Gêmeos ao invés dos três suportes que eu citei aqui, tá? Então, devido a ele ser um atacante, nós já temos atacantes bem interessantes para podermos jogar no PvP. Talvez ele faça bem menos falta do que o Hypnus, pra falar a verdade, né? Então, por isso que ele fica bem próximo aí no quesito do Hypnus, que nesse Quinteto, três são curandeiros, né? Então, o Hypnus, eu acho ele o menos bom na cura do Quinteto, tá certo? E o Kano, ele, por ter muitos atacantes no game, eu acho que ele fica bem menos efetivo, porque você tem várias opções para substituir ele. Lógico, como ele faz parte do Quinteto Fantástico, ele está, às vezes, além de muitas outras opções de atacante. Mas, se você já tem muitas opções de atacante, talvez um Hypnus faria muito mais falta na sua conta, se você já tem aí um Shun, um Shura, um Afrodite, um Hags na sua conta, beleza? É só pra você dar uma comparada aí na hora que decidir pra pegar o Kano ou não. Agora nós vamos para o Top 3. Mas, antes que eu continue para o Top 3, não esquece de deixar o meu lado pro canal, deixando seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Agora, indo para o Top 3. No nosso Top 3, vai ter o Odisseus de Ofilco. Por que ele fica no Top 3? E por que o Odisseus ficaria melhor do que o Hypnus? Já que eles ficariam como concorrentes, né? Primeiro, o Hypnus, eu pretendo fazer um vídeo futuramente de Hypnus vs. Odisseus. O Odisseus aqui vai ser só um resumão. Vou abrir bem mais o leque. Deve ser uns 15 minutos comentado ao invés de 1 minuto aqui. O Odisseus, ele é mais interessante porque ele joga sem Juni. Então, isso é uma vantagem bem mais da hora. E o Odisseus, ele consegue dar mais resistência ao seu time. Ele cura muito mais eficiente do que o Hypnus. Ele cura o dobro do Hypnus, aproximadamente. E a diferença dele com o Hypnus é que o Hypnus cura e causa dano ao mesmo tempo. O Odisseus não. Ou você cura, ou você aplica um dos outros 4 efeitos aqui também. O Odisseus, já com sua habilidade nível 5, já pode colocar com essa Ressurreição, que incomoda bastante essa Ressurreição também. E o Odisseus, ele tem um Revive, né? Então, tem todo aquele trabalho de eliminar um SS, que tem uns status bem mais acima da média. E quando você consegue, pronto, ainda tem que eliminar ele mais uma vez. Incomoda bastante. Então, por isso que o Odisseus, ele ficou no top 3 do Quinteto Fantástico. O Odisseus também dá pra jogar com ele com menos livro, né? 1, 2, 2, 1. Dá pra jogar com ele de boas, né? Você vai gastar apenas 4 livros, que é uma motivação a mais pra você jogar com o Odisseus. Lembrando aqui, ó, que eu não comentei. Não comentei, mas o mínimo recomendado do Hypnus é 1, 1, 4, 1, tá? Pra ele ativar o pesadelo já e o selo na rodada 1. Lembrando que vai ter gameplay de todo o Quinteto F1, tá? Tá na playlist de review no canal. Então, se você quiser ver eles com o mínimo de livros possíveis, já tem aqui no canal todo mundo jogando com habilidades tudo 1, né? Se você tem uma curiosidade em upar alguém. Mas aqui é 1, 1, 4, 1, depois 1, 1, 4, 4 e 1, 1, 5, 4. Depois você vai o pano aí, o que sobrou, beleza? E o cano que eu pulei também, 1, 4, 5, 1 é o mínimo que eu recomendo pra você upar aí no cano de gêmeos. Depois, deixar a skill dele aqui 3, depois deixar o passivo dele nível 3 aqui também, pra ele dar uma melhorada aí, pra destacar a sua determinação, pra ele dar mais ricks. E depois, 3, 5, 5, 3. É o cano aí da horinha. E depois, full 5, beleza? Só dando uma rebobinada aqui no vídeo referente aos up skills. Agora nós vamos para o top 2. E o top 2, quem será? Shun M.M. ou Tarnatus, hein? Sobrou apenas esses dois. Mas claro, vai ser o Shun M.M. Inclusive, por que eu recomendo bastante o Shun M.M.? Pra começar, se você é free to play e você sofre de Cosmos sem duplo speed, cara, fazer time lento com Shun M.M.M. é muito bom. Ele é counter do cano, por exemplo, e de qualquer atacante que tem muita speed no jogo, né? Principalmente cano, que quase todo mundo tem um cano também. Fica muito mais fácil você enfrentar um meta. Ele cura sem gastar energia nenhum. Dá pra fazer vários combos com o Shun com a sua possessão. E por isso, ele está aqui no top 2. Eu recomendo que você avalie até mesmo o Shun ser o primeiro do Quinteto Fantástica, se você não tenha a correr atrás. Porque eu já vou falar o porquê que o Thanatos é uma zica também de correr atrás dele prioritariamente, tá certo? O Shun, ele é legal por causa disso. Você cura, você pode usar ele como custo zero. Ele está na maioria dos meus times, como vocês podem ver. Vocês avaliam no PVP aí o tanto de Shun M.M. que você enfrenta, porque ele é muito bom. Tem vários combos, vários jogados com ele. E é isso. O Shun, ele ficou um pouquinho mais fraco por causa do Yoga Divino, né? Com o lançamento do Yoga Divino. O Yoga Divino pode controlar quem tem a sobração, o Hippie Shun M.M. Mas tirando isso, o Shun, ele é muito foda, velho. O Shun M.M., eu recomendo você começar a jogar com ele 1-4, 5-1. 1-4 aqui, pra ele dar duplo turno pra alguém, onde o segundo turno dele não vai ter aumento de custo de energia. O 5, pra curar, ele não cura bem, tá? Com a sua habilidade aqui, nível 4. É bem tosco. E depois deixar essa habilidade aqui, nível 4 também, que aí ele vai ficar top das galáxias na cura. Mas, por enquanto, estou economizando livros pro meu Odisseus, né? Meu Odisseus tá 1-4-4-1 e eu quero meu Odisseus 1-5-5-1. E agora nós vamos falar do Thanatos. O Thanatos, que, pra começar, ele tem que tá 1-1-2-5, né? 22 livros. Sai carinha aí o Thanatos. O que que rola? O Thanatos, ele joga sem jogar. Isso mesmo. O Thanatos, se ele estiver controlado, ele tá ativando suas passivas, é muito roubado, causa um dano absurdo, sem fazer nada, dá pra usar o Thanatos como custo zero. Então, tipo assim, o cano de gemas, você tem que ficar guardando 3 de energia toda rodada. Pro cano de gemas, aqui você não precisa guardar energia nenhuma. O Thanatos, ele vai aumentando o seu dano com a Ira, né? Porque tem muitos jogadores que não sabem, tem muitos jogadores que não viram a minha review do Thanatos, né? Mas ele tem uma coisa que chama Ira. A Ira, quanto mais alta tá, mais dano o Thanatos causa, e menos dano ele sofre, tá? Com a Ira, então você fica ligado nisso. Tem muitos jogadores que não sabem desse buff que ele recebe com a Ira. Olha só. Então, ele é muito mais forte do que você. Imagina, caso você não sabia, desse lance aí da Ira também. Cara, ele é muito cabuloso. Ele é muito cabuloso. Ele vai aumentando a sua barra de Ira também, conforme as unidades aliadas. perecem também e é fantástico. A zica do Thanatos é, atualmente ele é o top ban no PVP. Então, você fica ligado. Se você vai investir no Thanatos, você pode gastar muitos recursos no Thanatos e não jogar com ele. Então, você tem que ficar ligado. Lógico que o Thanatos vai ser um investimento bom pra PVP Melee, né? Que não tem ban e tal. Jamiel, que não tem ban. Mas para os duelos galásticos, atualmente ele é top ban. Pelo menos no meu servidor, que é o A1. Você avalia aí no seu servidor o tanto que a galera está banindo aí pra você. Principalmente no Platina ou no Diamante. Que a galera bane antes de ver o seu time e está banindo o Thanatos. E caso já esteja no duplo ban, vê aí se a galera ainda está banindo o Thanatos, mesmo você não utilizando o Thanatos, né? Que eu, por exemplo, bano o Thanatos mesmo se o oponente não tiver o Thanatos. Porque às vezes eu não bano o Thanatos e aparece o Thanatos e irrita bastante na luta, né? Então fica ligado nisso daí sobre o Thanatos. Outra dica também que a galera fica falando que o Xion Renegado é Cauter do nosso amigo Thanatos. Não é um Cauter, sim. É atrapalha, mas não é um Cauter efetivo. Ele é um Cauter tipo quem aqui, ó? O que que rola? A gente, quando o Thanatos está em gameplay, a gente tem que marcar o Xunvino. E a mesma coisa vai rolar com o Xion Renegado, tá? Se o Thanatos marcar o Xion, Deus Ica, o Xion não é mais Cauter do Thanatos. Ah, dá pra usar o Xion e dá pra usar o Xunvino no mesmo time. Cara, você está usando dois pra Cauterar um, cara, velho. Já está dificultando aí o time, né? Mas enfim, então o Xion vai incomodar o Thanatos? Vai incomodar o Thanatos. Você pode lançar algumas estratégias para neutralizar o Xion ou se bane o Xion. Então tem esse lance ainda. O Thanatos ainda vai ficar bem forte no meta, mesmo com o lançamento do Xion de Sapures, beleza? Que eu não sei como é que vai ser o nome dele no BR. Mas de acordo com o Google Tradutor, fica Xion de Sobrepele. Ficou um pouquinho estranho. Mas é isso aí. Esse foi o Quinteto Fantástico, né? Mais informações sobre o Quinteto Fantástico. Como já citei, tem uma playlist de review no canal Jogando com Todos, F1. Ou uma review já mostrando várias estratégias, desvantagens e por aí vai, que eu lancei depois de jogar com eles, F1. Comenta aí se você concorda com essa lista ou não e se poderia trocar alguém desse Quinteto Fantástico. Lembrando, são somente exclusivos de banner. Futuramente, eu acredito que o Hypnos e o Thanatos, eles entrarão na pool de vocações, tá? Então o Quinteto Fantástico pode dar uma alterada, mas fica aí como preferência de tops personagens no servidor global também. O Odisseus, eu não sei se ele entra no servidor global. O Cano de Gêmeos e o nosso Xun MM, pelo que parece, eles não entrarão na pool de vocações. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, no servidor chinês, eles ainda não estão na pool de vocações. Beleza? Não sabemos se no servidor global vai repetir isso aí também. Então é isso. Eu vou fechando o vídeo por aqui. Caso você queira mais informações sobre atacantes e sobre curandeiros, eu já tenho aqui a lista no canal de curandeiros e de atacantes. Só dá uma conferida nos cards que eu vou deixar os dois disponíveis. Beleza? Bom farm para todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí